As tropas brasileiras começaram a deixar o Haiti nesta quinta-feira. Foram 13 anos de ajuda para reorganizar as forças de segurança do país caribenho e controlar a violência e os efeitos da instabilidade política local. O cronograma de desmobilização prevê que 85% dos 981 militares brasileiros no país sejam trazidos de volta ao Brasil até 15 de setembro. Os demais militares ficam encarregados de proteger as instalações brasileiras e cuidar das últimas medidas administrativas necessárias à repatriação de todo o equipamento brasileiro até 15 de outubro. Desde 2004, o Brasil enviou ao Haiti cerca de 37.500 militares.